Olá, eu sou a Adri Schmitz, sou esteticista de formação e sou apaixonada por artesanato. Faço algumas técnicas de artesanato e o artesanato faz parte da minha vida desde menina. Conheci a Leila através do YouTube, já fiz vários cursos da Leila e com a ajuda dela eu realizei o meu sonho de colocar o meu curso na internet, de ser uma professora online de artesanato. Um sonho antigo que foi realizado através dos cursos da Leila. Convido você que gosta de fazer artesanato a conhecer o meu canal do YouTube que eu também fiz com os ensinamentos da Leila e o meu curso na Udemy. Obrigada, Leila, por todos os ensinamentos e por realizar o meu sonho. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti